do youtube aqui quem tá falando é o catdreamer novamente e hoje você sabe quem é o mais temido dessa semana é claro que vamos brincar desculpa ai esqueci de avisar você esqueci filho da mãe tá no meu mundo entre na minha garagem por favor me dá aqui ó vou te mostrar porque tu é burro tu é um indiscota tu é um calabral olha aqui ele é o ele é ele e hoje vamos brincar de esconde esconde dessa docinha aqui mas não começou eu vou olha primeiro você vai contar você fica aí contando viu eu já vou ali ó olha eu vou eu vou eu primeiro eu vou abrir o meu ovo aqui viu e não vai porque olha eu vou abrir aqui o ovo um pouco espinho obrigado agora eu já vou me esconder mas primeiro eu preciso da armadura sai tu não pode olhar o meu gente eu vou me embora gente ele nunca vai me achar no lugar que eu vou gente se vocês querem saber onde é esse lugar eu não vou falar inglês fica contando aí fica com um dois três quatro cinco sete sete oito nove dez 11 aí vai eu vou tá aqui tu vai tu já tá indo dá mais um segundinho por favor inglês eu já tô indo gente deixa eu falar um negócio o inglês ele tem um canal no youtube mas eu não consigo dar o link da descrição do canal você não pode olhar para mim gente eu não tô entrando e aí inglês vai me procurar menino inglês eu vou me arriscar eu vou me arriscar não mas é bem esconde esconde gente eu vou lá na casa do inglês primeiro para a gente tá brincando de gente esconde 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 eu vou lá na escola do inglês da quer dizer na casa do inglês eu sou burro inglês inglês você pode ir para minha casa gente esconde a sua casa velho cadê ele ele tem uma piscina olha que chique eu tô indo para sua casa menino espera que eu vou brincar aqui a minha a minha a pega teu skate aí ele tá vindo gente eu vou primeiro visitar a casa dele e aí ele vai visitar a minha também mas eu já visitar tudo mas é para visitar de novo não dá olha só gente eu baguncei o pkxd dele todinho eu tava na conta dele porque o admin deixou e mano porque você tá aí dita na sua casa e eu preciso eu despocei eu despocei eu despocei eu despocei eu despocei eu despocei deixa eu entrar deixa eu entrar deixa eu entrar deixa eu entrar agora você não pode mais olha só eu despocei para se tu se tu quer que eu dá um like na tua casa eu preciso te visitar macho ok janta pode de ir pra cá. Eu vou pro robozão. Tá bem. Adianta. Você tá lá. Não, eu quero ir pra minha casa. Eu vim pra minha casa. Ok, eu vou pra tua casa. Que diabo é isso? Quando eu entro nas casas, eu fico travado. Vem pra minha casa. Que diabo é isso? Por quê? Eu vim na minha casa. Eu vim na minha casa, é sério. Gente, o P.P.K.X. Zé tá doido. Vocês viram que eu vi a minha casa. Inglésio. Seja bem-vindo à minha casa. Seja bem-vindo. Pode dar like aqui. Pode dar like. Eu não vou dar like nenhum. Bora. Vou dar não like não, só que você vai dar um like pra mim. Eu vou dar um like. Senta aqui no sofá. Vem, Inglésio. Inglésio, você conhece essa dança aqui, olha. Olha aqui, olha. Desenrola, bate e joga de ladinho. Desenrola e bate. E essa dança aqui? Tu não tem essa dança. E essa daqui? Ah, não tá dando em teu mão. Porque tu é pobre, seu pobre. Ah, só pobre não. Tem uma e tal moeda, mas... Que diabo é isso, velho? Eu te expulsé porque eu vou decorar a minha casa. Eu preciso fazer um negócio. Me expulsou de novo, velho. Gente, você trocou a tua casa. Ah, não. Não tenho dinheiro suficiente, não. Vem, Inglésio. Vamos começar essa brincadeira. Então, você primeiro precisa entrar na minha casa. Vai lá, entra. Para, tu não pode me ver. Por quê? Vai te embora. Vai te embora. Fica mais pra lá. Para, conta. Ô, Jonathan. Ô, Jonathan. Eu vou ali na minha casa e estou ali. Conta a minha aqui, olha. Conta nesse sofá de nuvem que eu tenho. Ô, Jonathan. Eu também estou no sofá de nuvem. Conta a minha aqui. Ô, Jonathan. Conta no sofá de nuvem. Ô, Jonathan. Eu vou lá no banheiro. Tchau. Que diabo é isso? Você precisa sentar no sofá. Por isso que eu te tirei da casa. Gente, ele é muito chapado. Ele precisa entrar na minha casa. Ele não quer. Para ele contar, gente. E começar logo essa brincadeira que eu já estou ficando agoniado. Tá bem, vai se culpar. Eu estou na sua casa. Gente, primeiro eu que vou contar. Eu vou contar aqui nessa árvore. Eu vou contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Já estou indo, Inglésio. Eu vou pegar logo minha armadura neon. Que é bem pertinho da casa dele. Ela é ali, gente. Eu acho que ele está na casa dele, né? Porque ele também é muito, muito chapado. Ô, Inglésio. Eu sei que você está aí na sua casa. Me dê aí uma oportunidade. Não, agora eu estou te trancando, viu? Inglésio, não vale. Se esconde e aí tu... Tu se esconde e aí tu deixa eu entrar para eu saber onde tu está. Se esconde. Se esconde. Pronto, eu estou entrando. Estou entrando. Eu não entrei. Eu vou entrar. Eu entrei. Gente, ele viu um vídeo do Robin Hood que ele se escondeu no banheiro. Eu acho que ele está no banheiro. Oi, chapado. Já! Eu vou bater! 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 Porque eu vou bater! E 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 eu estou com armadura neon. Eu corro mais rápido do que tu. E eu vou bater. E bati, Inglésio! Inglésio! Eu bati! Ué, mas eu não estou brincando de esconde. A gente está brincando de esconde. Agora, Inglésio! Agora, Inglésio! É a tua vez! Ah, espera que eu vou bater na minha banheira. É. Inglésio, vamos brincar de novo. Só que agora você que vai contar e eu que vou me esconder. Inglésio, eu já vou logo me escondendo. Gente, eu tenho um segredo. Gente, ele vai tentar me esconder? E eu vou lá para a sala. E ele não vai ver onde eu estou. Então, eu já vou lá para a sala. E aí, gente! Eu vou desligar aqui o áudio dele no Discord. Eu vou desligar o meu áudio no Discord para ele. Eu já desliguei, faz tempo. Gente, eu vou me esconder em um lugar aqui. Eu vou primeiro entrar na casa dele. Na casa dele. É, eu vou entrar na casa dele. Eu vou ficar atrás da casa dele. Ele não vai me ver. Então, eu vou ficar aqui atrás da casa dele. Ele está contando. Eu vou me fantasiar, gente. Eu vou ficar vermelho. Eu vou ficar vermelho. Eu vou me ficar vermelho. Ele não vai me achar. Gente, ele não vai me achar. Se ele me achar, eu dou um murro na cara dele. Porque não é possível que ele vai me achar. Eu vou ficar aqui. Todo vermelho. Ele não vai me achar. Enquanto a gravidade zera. Deixa eu ver se ele já foi. Gente, eu me errei, velho. Não é possível que ele não está me achando. Ele está indo. Gente, ele foi. Gente, não é possível que ele não me viu. Eu vou entrar na garagem dele. E aqui eu vou entrar na garagem dele. Já que eu estou entrando aqui. Eu já vou logo aqui, ó. Dando os parabéns para mim. Olha. Eu estou com essa câmera aqui, ó. Filmando aqui. E ele não vai me ver. Não vai me ver. Não é possível que ele não vai me ver. Porque, velho. Não é possível que ele não me veja. Gente, eu já vou logo ali para o robôzão. Ele nunca vai me achar, velho. Eu estou correndo aqui pelo mundo. De uma pessoa vermelha e correndo pelo mundo. Ele nunca vai me achar. Não. Ele nunca vai me achar. Eu sei o que ele contou naquela ali. Então, eu vou para a casa dele. E vou bater onde ele estava contando. Então, eu vou agora ligar o áudio dele no Discord. Bati, Inglésio. Bati, bati, bati. Inglésio, bati, Inglésio, bati. Olha, eu estou fantasiado de um menino vermelho. Vem para cá. Eu já falei que você está passeado. Por quê? Eu estava onde, me diz? É, porque eu sei. Onde você estava? Epa, você que tem que descobrir onde eu estava, Inglésio. É, mas você tem. Vem aqui, Inglésio. Vem aqui. Porque eu vou lá e ir da minha casa. Então? Eu estou na tua casa. Eu estou dançando, desenrola, bati, joga de ladinho. Gente, essa brincadeira está ficando muito divertida. E a tua casa é perto da minha, hein? É, mesmo? A minha casa é bem ali, olha. E ainda que eu consegui me esconder, gente. De primeiro, eu vi ele andando, velho. E aí, Inglésio, tudo bem, né? Olha, eu estou na mesma cueca. Ai, ai. Eu estava tomando um banho. Eu estava bem aqui, Inglésio. A tua casa estava tomando um banho. Eu estava bem aqui, olha. Escondido aqui atrás. Aí eu vi tu andando ali, olha. Aí eu fiquei bem assim, olha. Aí eu vi tu andando. Escondido de vermelho da gravidade zero. Inglésio, e depois eu vim pra cá, pra tua garagem. E eu fiquei andando até do robozão. Aí eu vi... Agora não vai ficar agora tomando um banho de piscina. É, ok, menino. Deixa eu tomar também o meu banho de piscina. Porque agora o vídeo acabou. Acabou não. Agora eu que vou ter que me esconder. E agora o Inglésio que vai ter que me achar. Não. Agora eu que vou contar, Inglésio. Eu já vou contando ali na tua casa. Vai ali. Vai-te embora. Vai-te embora pra eu não ver. Agora sim, ele tá no descote. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. Lá vou, Inglésio. Onde é que tá ele? Velho. Você tá querendo o filme inteiro? Cadê ele? Acho que ele tá na minha casa. Não é porque não é possível. É, Inglésio. Eu te achei. 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 Eu te achei, Inglésio. Eu te achei de primeira. Eu te achei de primeira. E eu ganhei esse desafio. Agora é a minha vez de te esconder. Vai lá contar. Vai-te embora. Vai-te embora. Não é porque. Agora ele desligou o áudio dele no descote. E agora sim. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Vai me achar, gente. Seis. Sete. Nove. Dez. Então, aí vai eu. Eu te vi, Inglésio. Viu aonde? Você. Gente, agora ele não vai me achar porque ele é muito verdo, velho. Gente, ele não vai me achar. Ele não vai me achar, velho. Ele nunca vai me achar aqui nesse lugar. Gente, eu até vou mudar de lugar porque ele é muito burro. Batei. Bateu? E tu me viu, pelo menos? Eu ouvi, eu ouvi você, mas é porque você não apareceu. Não, você viu aonde? Eu tava aonde? Eu tava aonde? Ué, você tava? Ai, ué. Eu te vi aí. Ei, o Inglésio filho roubou. Ele não ganhou nenhum ponto. Ele, ele falou que ele bateu, só que ele não me viu. E ainda ele veio aqui pra me ver. Então, eu te falo. A minha vez contar. Não, vem aqui, Inglésio. Eu vou pegar. Vai. Conta de novo, Inglésio. Conta de novo. Não, mas com a vez. É a minha vez. É. Tá certo, eu vou pro ali. Liguei também o áudio do Discord. Agora sim, eu vou contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Mas eu já, eu vou, eu vou me contar bem aqui nessa árvore aqui. Eu vou. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Lá vou, Inglésio. Já vou logo comprando o Power Up pra me ajudar nessa história de esconderilho. Ai. Ai, pensei que era ele, é só um menino. Eu vou comprar logo o Power Up porque é muito útil. Gente. Um mundo, velho. O que é aquilo, gente? O Spoiler do Novo Mundo do PKXD. O Spoiler do Novo Mundo do PKXD, galerinha. Você tá vendo o Novo Mundo do PKXD. É, com certeza é um bug do PKXD. Inglésio, filho, eu tô te procurando, viu? Gente, eu vou usar um trote aqui. Eu vou usar um trote, ele tá no mundo. Acho que ele tá no mundo. Inglésio, eu já te vi. Viu, não, eu não vi. Eu não vi, mas eu vou roubar aqui. Inglésio. Eu achei, eu achei. Eu achei, eu achei ele. Mas eu não tava contando lá. Eu tava contando bem ali, eu vou logo ganhar. Eu vou bater. Porque eu não tava contando onde tu tá contando. Eu vou bater, eu vou bater. Mas eu já bati. Mas tu não bateu aqui, tu bateu na tua casa. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu já ganhei. E ponto final. Ganhei mais pontos e ele roubou. Então, tchau, galera.